Bem, uma das grandes dúvidas de todos os alunos é, quando eu utilizo o arranjo e quando utilizo a combinação? Por que existe essa diferença entre as duas fórmulas? Nós temos aí que quando comparado a mesma quantidade de elementos, sempre a combinação é menor do que o arranjo. Por quê? Então as pessoas falam assim, ah, porque a ordem importa, a ordem não importa. A questão é, você tenta movimentar um elemento de lugar, deu algum problema, vai ser um arranjo, não deu problema nenhum, vai ser uma combinação. A combinação, ela tem uma visão de grupo, então dentro do grupo, se eu trocar os elementos de lugar, não vai fazer a menor diferença. Já no arranjo, cada um dos elementos é importante no seu lugar, então por isso que ele tem uma fórmula onde vai dar um resultado maior que a combinação. que tem um P fatorial a mais, tá? Então a gente vai ver aqui dois exemplos com a mesma quantidade onde nós vamos extrair o mesmo subgrupo. Lembrando que quando a gente trabalha com o grupo inteiro, nós trabalhamos com permutações. No arranjo, na combinação, a gente pega um grupo e seleciona um subgrupo. Beleza? Então vamos lá. Bem, vamos lá. Vamos dizer que no nosso primeiro problema, eu tenho aqui os números de 1 a 9, eu excluí o zero. E eu quero formar uma senha com três algarismos distintos. Então senha com três algarismos distintos. Então primeiro eu vou fazer pelo método tracinho mesmo, depois vou aplicar na fórmula de combinação. E nós vamos discutir justamente a diferença da fórmula para com a outra metodologia. Então nós temos aqui, na hora de escolher os três dígitos, então como eles devem ser distintos entre si, o primeiro eu posso escolher de nove maneiras. O segundo, oito maneiras. E o terceiro, sete maneiras. Beleza? Vamos supor que, idêntico a esse problema, vamos supor que eu tivesse nove amigos. E eu vou escolher três para jogar o novo FIFA 2020. Beleza? Então eu quero escolher três amigos para jogar FIFA. Só que nós temos aí à disposição nove amigos. O primeiro amigo eu posso escolher de nove maneiras, o segundo, oito maneiras, e o terceiro, sete maneiras. Então, pelo ponto de vista matemático, seria quase o mesmo problema. De nove eu escolho três, de nove eu escolho três. A diferença está no seguinte. Se a senha do meu banco é a senha 732, se eu digito 327, o banco vai me dar o dinheiro? Não. Por quê? Porque eles são diferentes entre si. Se eu escolho para jogar videogame André, Bruno e Carlos. Ah, não, não. Vou escolher André, Carlos e Bruno. Não, vou escolher Bruno, André, Carlos. Não fez a menor diferença. Então, dentre todas as possibilidades que nós temos aqui, seria Bruno, André, Carlos. Carlos, André, Bruno. E, claro, Carlos, Bruno e André. Nós temos aqui que esses elementos trocam de lugar 3 fatorial vezes, que é igual a 6, né? Então, essas seis possibilidades aqui, elas são idênticas. Só que, nesse caso, as trocas da minha senha, que é 732, é a senha do meu banco, 732, 723, 327, 372, elas são distintas entre si. Então, por isso que, nesse caso daqui, urge a necessidade de dividir por 3 fatorial. Então, nós temos um problema onde possui um conjunto maior e a gente vai escolher o subconjunto. Então, se eu troco os elementos e me dá um problema, ou seja, não deveria ter trocado de lugar. É um problema de ananjo. Dentro desse problema aqui, ele é um problema que eu troco de lugar, não faz a menor diferença. É um problema de combinação. Muitos problemas trabalham com as duas coisas ao mesmo tempo. Quando a gente utiliza o traço para poder resolver a questão, automaticamente ele já é altamente excludente em relação ao n menos p. Como assim, Victor? A partir do momento que a gente está fazendo a combinação de 9, 3 a 3, a gente vai fazer 9 fatorial sobre 3 fatorial, 9 menos 3, 6 fatorial. E, no primeiro caso, o arranjo de 9, 3 a 3 é 9 fatorial sobre 9 menos 3, 6 fatorial. Então, nós temos que dizer que esse 6 fatorial representa a quantidade de elementos que eu não vou trabalhar dentro do problema. Claro, dentro do traço, quando eu estabelecer que eu vou escolher 3 elementos, automaticamente 6 vão ficar do lado de fora. E esse 6, ele aparece justamente em forma de n menos p, que a fórmula tem justamente o n menos p para tirar os 6 elementos que não participarão do nosso problema. Então, por isso que esse aqui vai ficar 9, 8, 7, 6 fatorial sobre 3 fatorial, 6 fatorial. E aqui vai ficar 9, 8, 7, 6 fatorial sobre 6 fatorial. E, obviamente, depois que eu simplificar o 6 fatorial com 6 fatorial, nos dois casos, né? Então, nós teremos que na combinação vai ficar 9, 8, 7 sobre 3 fatorial, e no arranjo 9, 8, 7 e acabou o nosso problema. Então, nós teremos aí que, com certeza absoluta, o resultado da combinação sempre vai dar menor do que o resultado do arranjo quando tratado do mesmo problema. Existe a possibilidade de trabalhar com as duas coisas ao mesmo tempo, justamente se existem elementos que são importantes no seu, dentro de uma determinada posição ou não. Por exemplo, vamos supor que, dentro de um hospital, nós temos aí um total de 8 médicos e 10 enfermeiros ou enfermeiras, tá? E vamos supor que o plantão para essa noite seja composto de 2 médicos, sendo um clínico geral e o outro para ortopedista. E na parte dos enfermeiros ou enfermeiras, nós temos um total de 4 pessoas. De quantas maneiras eu posso formar o meu plantão? Bem, escolhendo aqui os médicos, eu tenho 8 possibilidades para o primeiro e 7 possibilidades para o segundo. Nesse caso, eu vou dividir por 2 fatorial? Não, por quê? Porque nós temos aqui que cada um deles ocupa uma posição completamente distinta. Nós temos aqui um clínico geral e o outro vai ser só ortopedia. Então, nesse caso daqui, eu estou trabalhando com um arranjo de 8, escolhendo 2. Já na parte da enfermaria, nós vamos escolher as 10 pessoas, nós temos 10, 9, 8, 7. E nesse caso, a ordem não importa. Se eu tenho o enfermeiro ABCD ou BACD, tá no mesmo. Então, nesse caso, eu vou dividir por 4 fatorial. Então, nós temos aqui que o resultado será um arranjo de 8, 2 a 2, vezes uma combinação de 10, 4 a 4. Então, nesse caso aqui, aí é a ordem importante, porque nós temos um clínico geral e um ortopedista. Se eu ponho o médico A e o médico B aqui, vai ser diferente de B e A, porque eles vão tratar de coisas completamente diferentes. Então, lembrando que, além da fórmula, que elas são diferentes entre si, quando escolhida a mesma quantidade, sempre a combinação é menor que o arranjo. Beleza? Galera, qualquer dúvida, troca os elementos de lugar, viu que deu algum problema, opa, então deixe que arranje. Não deu problema nenhum, a ordem não é importante, é uma combinação. Beleza? Valeu, até o próximo vídeo.